Na última sexta-feira, dia 24, foi registrado um acidente de trânsito na RO-010, entre as linhas 168 e 164 no município de Novo Horizonte do Oeste. O acidente envolveu uma motocicleta e dois veículos. A motocicleta e um táxi seguiam sentido ao município de Rolim de Moura, quando foram surpreendidos por um veículo que supostamente perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo com a porta do táxi. Com um impacto, o táxi acabou rodando na pista e atingindo a motocicleta que seguia logo atrás. Com um forte impacto, o pai Celso Machado Batista, de 51 anos, e seu filho Luciano Moraes Batista, de 19 anos, ocupantes da motocicleta, tiveram mortes instantâneas. As vítimas foram identificadas como moradores do município de Alta Floresta do Oeste. As vítimas foram identificadas como moradores do município de Alta Floresta do Oeste.